Pessoal, acabou de chegar um negocinho pra gente aqui, ó, que nós vamos abrir pra vocês, que eu acho que é o fim da nossa vida social. Já era, já era, eu tô certeza que já era. Mano, nós vamos mostrar pra vocês, abre aí, amor. Pode abrir? Abre, abre, abre. Gente, vocês não fazem ideia, até as cateaurinhas quer saber. Você quer saber o que é? Isso, isso aqui é o peso, olha, não, olha. Um controle. Olha, quem lembra desse controle? Só quem é das antigas. Quem é das antigas lembra desse controle. Mais um controle, ou seja, dois controles. Que mais, que mais. Olha, gente. Pessoal, olha isso. Não, vou mostrar pra vocês. Mano. Olha o console, amor. Esse aqui é o console. Esse aqui é o console. Gente, isso aqui, ó, isso aqui que vocês estão vendo, ó, tem duas entradas USB, que é pra ligar os controles. Ele é uma luminária já. Ele é uma luminária. Vamos ligar pra ver. Nós vamos ligar pra vocês verem, ó. Ele vem, dois controles, dois controles. A luminária. Tem 17 mil jogos, amor. 17 mil jogos. E tem um jogo que eu sou viciada. Das antigas, das antigas. E aqui, ó, vem uma fonte e vem um HDMI pra ligar na televisão. Vou fazer a ligação dele aqui e vou mostrar pra vocês o jogo, beleza? Segura aí que eu vou cortar o vídeo aqui e vou ligar tudo pra mostrar pra vocês. Pera aí. Primeiramente, olha que coisa mais bonitinha que ela fica. Ela tá aqui, não, no meio da bagunça. É a luminária, amor. Mas olha que linda. Ela acende. Na hora que coloca já na tomada, já acende. Deixa eu botar a TV. Olha o tanto de jogo que tem. Olha isso. Ó. Aqui é por videogame, né? Por videogame, ó. Playstation, Sega, Super Nintendo. Olha, Super Nintendo. Vamos ver o Super Nintendo. Vai pro Mario? Vai pro Mario. Olha lá. Aí aqui tem os jogos. Então, ó. Ó, Família Adas. Ó, ó. Tem muito jogo. Aladdin. Ah, você gosta do Aladdin, né? Eu adoro Aladdin, cara. Vamos ver o Super Mario Bros. Ai, Super Mario Bros. Olha, gente, o tanto... Tudo isso aqui é jogo, ó. E ele vai dando ali na porta, ó. Do lado, ó. Tudo que tá aparecendo, tá vendo? Como é que é o jogo, ó. Ah, tipo a capa do jogo. Sim, a capa do jogo e o jogo, ó. Então, Super Mario Bros. Tá lá pra letra S. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Tem Donkey Kong passou. Tem Donkey Kong também. PQM, Mega Man. Nossa, me tá vendo. Mortal Kombat, caramba. Só quem é velho vai ver. Vai passar isso aqui, né? Ó, vou falar pra você. Cabo uma vida social. Eu não saio mais daqui, não, mano. Pelo amor de Deus. Caramba, alegria, alegria. Mano. Chegou o Super Mario? Tá chegando. Super Mario. É que é muito jogo. É muito. Tem, gente, olha aqui. Tem 17 mil jogos. É muito jogo. De todos os videogames que você imaginar. Aqui, tá aqui, ó. Ó, Super Mario Kart. Super Mario Kart. Vamos jogar Super Mario Kart. Ó, Super Mario World, aqui, ó. Super Mario World, pronto. Ó lá, tá carregando. Tá carregando, meu Deus. Tá carregando. Ai, minha alegria. Super Mario World. Ai, eu quero jogar tudo, amor. O que? Eu vou jogar? Meu Deus do céu, cara. Vamos ver se é o mesmo daquele que a gente jogava da gentiga, meu. Tem até a musiquinha, né? Ah, não, meu Deus do céu. Ah, caramba. Ô, meu pai. Eu não posso nem acreditar no mim, só não. Gente. Olha isso. Ah, não, cara. Meu Deus do céu. O que é isso, meu pai? Ah, não. Gente. Gente. Acabou minha vida social. Olha, e é o jogo mesmo. É o jogo das antigas mesmo. Vamos ver. Olha lá. Ó, meu Deus. Meu amor. Filma aí, filma. Eu tô filmando. Isso é muito top. Olha isso, cara. Vamos ver se você manja mesmo. Eu não lembro. Calma, calma. Ah, você é muito ruim. Não, porque eu não... Você não pegava isso nada. Eu jogava, amor. Eu jogava, mas calma. Você é muito ruim. Mas eu acabei de pegar o jogo. Tá bom, tá bom. Vai. Outra chance. Vamos lá. Toma aí, a vida aí, ó. Viu? É só pegar a manha, viu? Nossa senhora, meu. Ó. Ah, ele pega o Yoshi. Pessoal, você que quer... Ai, peraí, deixa eu falar, deixa eu falar. Esse cubo, que é um... Uma luminária. Ai, que coisa. Com 17 mil jogos. Me filma aqui. 17 mil jogos. Você encontra no Prime Arcade BR. Vou deixar aqui pra vocês, entrar no Instagram aí. Prime Arcade BR. E o preço tem desconto. Pra quem falar que viu na página do Maloca, vai ganhar um mega desconto. Então, siga aqui, ó. Prime Arcade BR. Valeu, que agora acabou minha vida social. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.